Olá pessoal do YouTube, nesse momento está caindo uma chuva, olha só como é que está aqui no norte de Minas Gerais, só chuva pessoal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Quando chove... Olha aí pessoal, como é que está os cachinhos de pitomba. Está tudo pequeno. Daqui uns dias aí, lá no mês de... A segunda quinzena de dezembro já vai ter pitomba aí pra nós. Olha os cocazinhos aí. E a chuvinha continuou. Vai pegar firme aí. Olha só como é que está o feijão aí. O feijão está bonito. E aí... 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 E aí...